Analisando eu aqui friamente alguns pontos do debate de ontem, né? Por exemplo, aí Lula vai e fala no debate que fez mais de 80% da transcusão do Rio São Francisco para Vieté, que é o Ceará, né? Meu irmão, se o cara fez mais de 80%, ficou faltando menos de 20%, ô cara, então por que o cara não terminou, já que ficou faltando tão pouco, não é? Até porque foram 8 anos no poder. Tudo bem, convenhamos que ele possa dizer que não teve tempo. Então vamos colocar na lista mais 4 anos de Dilma. Aí Dilma também não terminou esses menos de 20%, não é? Tá, tudo bem, de repente pode ela não ter tido tempo, né? Vamos colocar mais 2 anos, 2 anos e meio novamente de Dilma também. Talvez ela também não tenha tido tempo, não é? Beleza pura. Então vamos colocar mais 1 ano e meio a 2 anos de Michel Temer, também do governo. Talvez ele também não tenha tido tempo, não é verdade? Então o Bolsonaro veio e eu creio eu que mais ou menos em média de 3 anos, não é verdade? E o cara foi e trouxe água até aqui. Então, cara, menos... Não vai tentar enganar nós, Nordeste, não, que a gente não é besta nem abestalhado, não. Quem quer votar no PT com essa conversinha mole, que vote, entendeu? O cara não conseguiu trazer a água, o seu governo não conseguiu trazer a água para o nosso Nordeste. Sobretudo até o nosso Ceará. Não trouxe água e hoje vai querer dizer que vai trazer picanha, picanha e cerveja para todos à vontade. E aonde, cara? Não tem condições não, não tem cabimento. Isso é uma mentira estrandosa. Até porque em cada boi tem menos de 3 quilos de picanha. Para você entender, em cada boi tem menos de 3 quilos de picanha. Seria impossível, povo brasileiro, sobretudo nordestinos, que tivesse picanha para todos. Impossível, não tem como matematicamente falando. Ok? Então é mais uma baboseira, mais uma mentira para tentar enganar o povo. Se você quiser comer picanha ou outro tipo de carne, vamos trabalhar, que a gente consegue também trabalhando. De boa, tudo bem. Mas queria vir dizer para a gente, o cara que não trouxe a água, tudo bem, tem seu mérito. Agora, dele dizer assim, não, eu tenho o mérito de ter tido a ideia, eu tenho o mérito de ter iniciado a obra, apesar de ter sido jogada ao léu depois, e Bolsonaro foi lá, peitou e trouxe até a água. Eu até que concordo que Bolsonaro até que poderia ter a humildade de, na inauguração, pronunciar sim o nome de Lula. Olha, aqui tem também o dedo faltando de Lula, porque de qualquer maneira ele não... Mas o seu governo foi quem teve a ideia, foi quem iniciou essas obras, apesar de não ter sido concluída. Eu concluí, eu terminei, mas devo sim homenagear uma parcela também do governo petista, do governo de Lula, que foi quem deu e teve a iniciativa da obra. Tudo bem, concordo. Mas vim dizer que... Não, 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 essa questão de 20% e que foi tão pouco, tão pouco, tão pouco, e não fez e não fez de novo e não fez de novo, então fica cada vez mais feio ainda, ok? Então é isso daí, tamo juntos com 22 e misturados. Uai, seu app de vídeos curtos.